Pessoal, vou iniciar aqui a coletiva com o professor Alan Alves. Professor, a primeira pergunta é do Daironi Lima, do canal Fala Regatiano. Alan, tem como explicar a atuação de hoje? Tem. Uma atuação que a gente utilizou jogadores que não vinham jogando com frequência, e isso faz parte do planejamento. Tivemos 16 finalizações contra 0 do adversário, 3 chances de gol, duas com o Dudu, uma com o Alan James no primeiro tempo. No segundo tempo, iniciamos também perdendo algumas situações. Poderíamos ter feito um placar mais amplo, e eu acredito que tem que se manter a confiança dentro de campo nesses atletas, porque a gente tem um grupo forte, e mesmo com todas essas intercorrências de Covid, de alguns jogadores sendo poupados fisicamente para não correr o risco de lesão, podendo jogar 30 minutos no máximo, a gente consegue ainda manter um índice de competitividade, ainda mais hoje, contra uma equipe jovem, uma média de 23 anos de idade, que se propôs muito a se defender, que procurou picotar o jogo desde o primeiro minuto, tentando nos irritar, isso foi uma coisa que eu falei no intervalo, para a gente manter a nossa tranquilidade e continuar jogando, que o gol apareceria por mérito, como aconteceu. A próxima pergunta é do Luciano Costa, da Rádio Marcial 2020. Alan, qual a evolução que a equipe apresentou no jogo de hoje? Eu acho que é difícil falar em evolução quando você muda muitos atletas, por necessidade principalmente. Nós não tivemos aí uma formação que era de planejamento nosso, principalmente nos dois jogos, nós não conseguimos manter uma formação base para esse início de temporada e cada jogo foi com uma equipe diferente, por necessidade, por questão física, por uma série de fatores que fogem da nossa vontade de escolher aquilo que a gente acha de ideal. Mas eu vejo que nas três partidas, acho que a gente menos criou e que a gente menos competiu foi contra o Muricy, a vitória contra o Sport, nós tivemos um controle do jogo, uma intensidade muito grande e uma ofensividade muito grande, principalmente no primeiro tempo. E hoje, contra o Cruzeiro, a gente teve paciência. Em alguns momentos do primeiro tempo, a gente foi um pouco moroso, um pouco lento. Já no segundo tempo, a gente colocou um pouco mais de intensidade e conseguimos o gol em cima de uma equipe que veio com uma proposta e a gente respeita, veio com uma proposta totalmente de se defender e parar o jogo, nos irritar. Mas a gente conseguiu a vitória. A próxima pergunta é do Tainamelo, do Pavel Brasil, Alan, boa noite. O que tirar de positivo para o duelo contra o Atlético? Eu acho que tirar de positivo o ritmo que está sendo dado a todo o grupo meio que por obrigação. Nós não tivemos ainda a condição de repetir a mesma formação que era do nosso planejamento nesses dois primeiros jogos. São situações que a gente tem que conviver, de Covid, de indisposição, como aconteceu com o Michael, uma disposição antes do jogo, que não teve como ele ser utilizado nem 30 minutos, porque ele não iria iniciar pela condição física, nós não podemos correr o risco de perder nenhum jogador por lesão. E eu acho que tira de positivo justamente isso. Os atletas que entraram, buscaram o ritmo, cometemos alguns erros primários, de passe, de finalização, onde poderia ter facilitado a partida a nosso favor, mas é começo de temporada, esses erros ainda são, até certo ponto, são normais. E a gente utilizar o grupo todo, volto a falar, acho que isso é o fundamental, porque nessa situação de 10, 12 jogadores fora de combate, a gente tem que valorizar o que a gente tem no grupo. Inversão Fernandes, CBN, Maceió. Ano passado, na Série B, o Série B sofreu muito com a falta de repertório. Esse ano, o time tem demonstrado muita preferência pelas jogadas lateralizadas. Tem sido perdido apostar tanto nessas bolas cruzadas? Em dois jogos, é difícil você ter uma comparação com o que foi na Série B. E eu não concordo com você em questão de repertório. Ano passado, a gente pode até especificar mais, nós jogamos de quatro maneiras diferentes, pelo menos as últimas 15 rodadas, independente de quem iniciava ou quem terminava. E eu acho que faltou sim uma definição mais ofensiva ano passado, porque a gente conseguiu se transformar em gols, todo o volume, toda a posse de bola. Se você pesquisar a questão de posse de bola, a nossa equipe ficou entre as quatro, se não me engano, na Série B. E faltou um pouco mais de definição. E hoje, a gente conseguiu transformar em situações de finalização, mas não tivemos felicidade na finalização final. Tivemos 14 finalizações contra o adversário e 8 no gol, só que a gente não conseguiu transformar em gol. Então, essa questão de lado de campo, quando você pega uma equipe que trabalha com quatro jogadores atrás fixos e mais uma linha de cinco, deixando só um homem lá na frente, você não pode forçar a jogada por dentro, é impossível. Você tem que usar o lado do campo, onde se encontra uma situação de um contra um, de ultrapassagem lateral. E isso foi o que nos fez levar à vitória. Próxima pergunta do Rodrigo Veridiano, na vida oficial. Eu não vejo esse nível tão baixo, discordo um pouco de você e respeito a tua opinião. Eu vejo uma equipe que procurou jogar, que procurou tomar a iniciativa do jogo. Cometemos alguns erros, principalmente no primeiro tempo, em termos de finalização. Tivemos ali duas, três oportunidades dentro da área, onde poderia mudar de cenário. Aí o adversário vai se consolidando defensivamente. O jogo se torna mais difícil pela ansiedade que cria também do outro lado. É, mas mesmo assim, trabalhamos, criamos aí 14 situações de finalização. Não finalizamos da melhor maneira possível, conseguimos a vitória. Mas eu vejo que é um processo de evolução. Você falar em nível baixo, com três partidas, eu acho que é um pouco precoce. E a gente precisa manter a confiança e o trabalho que nós temos um grupo aí. A hora que contar com todo mundo, no nível físico, no nível técnico, que esses atletas terminaram ano passado aqui em suas respectivas equipes. Eu tenho convicção de que o nosso time vai render muito mais. A última pergunta é do Bruno Protasso, da Rádio Paz do Sara. Alan, gostaria que você falasse da Estreve, do São Ramon, e da condição física dele na quarta. Ele já pode ter condições de sempre pico lá? Quarta-feira não tem como, porque existe essa situação da CBF. Pedir para os clubes, não sei se já resolveu ou não, mas a vacinação completa. E, de repente, a gente não vai poder, pelo fato dele ter tomado vacina e não ter completado os dias que são necessários. A gente espera ter uma solução, vamos aguardar. E a questão física dele ainda não está nem perto do ideal. Conversei com ele para que ele atuasse 30 minutos hoje, pelo menos. E foi isso que a gente fez dentro do planejamento, para que a gente não precipite as coisas e perca o jogador por lesão por mais tempo. E ele é um jogador que tem uma qualidade técnica e uma presença de ar indiscutível. Tanto é que hoje, uma oportunidade que apareceu, ele fez o gol e contribuiu demais, segurando a bola, utilizando essa saída que ele faz muito bem nas costas dos volantes, para a gente poder progredir ofensivamente em cima de uma equipe que estava totalmente fechada e marcando de uma forma individual. Muito obrigada. Eu que agradeço.